O que é o meu amor? Então vem cá, a nossa teca escreveu Ai, tem que falar da meta do vídeo do YouTube que vocês estão quase batendo Tá quase já batendo 40 mil visualizações, então assim, na hora que bater eu já vou soltar Eu quero soltar entre hoje e amanhã, hein? Tô com o dedo aqui coçando pra soltar Sempre ele levar, vai lá, já foi no YouTube? Vai lá, gente Um dia incrível pra todos vocês, já indo pra casinha resolver um milhão de coisas Mas passei pra dar aquele beijo especial Que vocês tenham uma semana assim, ó Tem nem palavras Beijo, meu povo de pobres Ó, coisa mais linda Eu tava indo correr E aí chegou a Flores na portaria pra mim Das minhas fãs maravilhosas do Rio de Janeiro Ah, vocês existem? Fala pra mim Meus amores, é o seguinte Quarta-feira vou gravar um vídeo de coreografia Passo a passo, eu vou ensinar direitinho E é surpresa com quem eu estarei Ela é maravilhosa, dança muito E eu falei, cara, vamos ensinar Então eu preciso saber do seguinte Eu preciso saber qual música vocês querem aprender a coreografia Alguma música, porque eu faço tudo pra vocês, né? Então, vamos lá Eu pensei em gravar envolvimento 160, 160, 160, 160 Mas com uma coreografia bafônica Que vai ficar bafônico E quero a sugestão de uma outra música que vocês queiram aprender Tá? Uma música que esteja bombando Coloca a hashtag Peraí, deixa eu pensar numa hashtag Calma aí Ah, eu tô sem ideia de hashtag Coloca a hashtag que vocês quiserem lá Dance com a Flá Flávia Vendo no YouTube Enfim Coloca lá o que vocês quiserem Que aí também é uma sugestão pra eu colocar no videozinho, tá? E a música que vocês querem que a gente dance Ai, tô sem ideia, é maravilhoso, né? Tô sem ideia e tô com a testa oleosa Porque no canal é pra gente divertir, né, gente? Eu falei, cara, eu quero muito fazer uma coreografia Não sei o que, com eles Então vai ter vídeo de dança, meu bem A galera já toda animada ali fazendo funcional, ó Tá, meu bem Lucas, louco, vai te pegar É um, pá, pá, pá Você acredita? A pessoa não tem tempo Gente, e nem... O que é isso? Ai, funcionou De fazer a unha Vou fazer agora Aqui Aqui o estado Ó, saiu E aí a Nath veio Eu vou deixar respirar um pouquinho a minha unha Eu vou tirar a porcelana Porcelana, sei lá como que chama E deixar respirar Porque a unha já tá do mesmo tamanho E ó, eu treinei, eu treinei Você percebe que é uma pessoa importante quando você encontra uma rua com seu nome Ó quem vem me visitar essa hora Grande Tupete E aí, amiguinhos? Trouxe a coleção da McFan aqui, nova, ó Top, hein, Tupi? Top Já tô McFanzado aqui, ó Lógico Aí, Flavinha, agora ele tá dando sopa pra você, hein? Gente, a Nath vai tirar ainda os borrados Mas eu não resisti Quem tem dúvida de quando a gente tira aquela unha Acrylex Eu tirei só pra dar uma descansadinha na unha e tal Olha, essa é a minha unha Como tá intacta, cara Olha, essa maravilhosa Ai, eu amei, amei muito Passou o olhinho pra hidratar e pra eu não borrar com as minhas peripérsias Vocês gostaram, gente? A Paola manteve e renovou as unhas Eu achei sensacional Gente, que horror Sangue de Jesus tem poder Não, vamos pôr mais bonitinho Ó Entendeu? Maravilhosa Teleclose da madrugada, querido? Muito aqui Ó Maravilhosa Então a gente tá aqui pra mandar beijo de boa noite Eeeh Pra todo mundo Junha nova Junhas lindas Junhas do criança Ai, gente, eu amo muito, né? Eu amo muito, né? Beijo Ó Entendeu? Maravilhosa Teleclose da madrugada, querido? Muito aqui Ó Maravilhosa Então a gente tá aqui pra mandar beijo de boa noite Eeeh Pra todo mundo Junha nova Junhas lindas Junhas do criança Eu achei Gente, que horror Sangue de Jesus tem poder Não, vamos pôr mais bonitinho Ó Ó Que que é isso? Olha que maravilhosa Tá falando demais, amiga Oi 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 Ó, nossas unhas feitinhas na madrugada Oi, Nat E eu fico como assim? Apaixonada por ela Olha que unhas Ai, Nat Por que você é tão maravilhosa? Gente, olha Minhas unhas Ai, eu morro de amor por essa mulher Because I'm happy Oi, gente Aô Unhas novas Unhas lindas Bye, Nat Thank you I'm happy E aí E aí E aí E aí E aí